A água não mistura com óleo nenhum Entra na milha da tropa que ela te atravessa Malbec na bag, eu não uso 212 Perfume de bandido, eu não me compara nenhum Isso é vida real, não cê morre, não tem mais retorno Temporada de caça e aqui na baixada não vive garoto Tem sangue nas ui e os movimentos são poucos Não adianta, lamento quando já está morto Só pente de 30 eu sumo veloz na fuga Com os olhos vermelhos e nessa vida é por ódio de viatura Se mexer comigo eu aperto o gatilho, eu não ligo pra porra nenhuma Cê fala demais pra mim, você não passa de puta Com o TH faz esse dinheiro, se ele sobe, bebe e fuma Filha da puta, fala da minha vida, eu não tô nem pra sua Então quer dizer que essa zoa se assusta o meu mano? Bem vindo a baixada onde pra vagabundo lá não passa pano, não Mano eu vim de baixo, tipo diamante eu fui lapidado Tampei pra caralho e nunca que foi fácil Mano nessa vida eu tenho muitos falsos Não confio ninguém, mano toma cuidado Mano é pelas costas e apunhalado Nego contra inveja eu tô blindado Eu não coloco mandado Mano eu faço simples virar dinheiro De fato Sigo iluminado nesse caminho estreito Nessas luz eu sempre aprendi Eu tive que passar muito pra poder chegar aqui Falo muito da minha vida mas não viro corrido gatinho Assim fica fácil pra vocês poderem falar de mim Só toma cuidado pra não acordar com a boca cheia de fomega Mano cê sabe que dinheiro traz amigo Mandados Sabe também que traz muitos inimigos É foda Na ausência dele mano ninguém tá contigo Ninguém quer colar quando você tá fudido Falsos Mas joga de cem pra você ver se não vem tudo sorrindo Mano eu nunca tô de touca Repito atento essa vida é louca Meus manos armados trampando na boca Na cama é já fardado mano é pouco Se eu mudei foi porque eu precisei Não dava pra ser igual mano eu juro que eu tentei Mas esfriar um pouco é necessário Cê precisa disso pra você nunca mais ser pisado Desmerecido e sempre diferenciado Falou na orelha dela eu sempre estico e confortável E aí E aí E aí E aí E aí E aí